Música 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, óbvio, Deus Espírito Santo, que nos dás a vida e a esmolde do amor, nos envases os nossos corações, neste momento de coração e promessa, Francisco e Maria Teixeira, nós queremos primeiramente pedir a Tua benção para destacar neste pão e este amassos que vim com as idades em escolas e ao mesmo tempo a benção para todos nós aqui presentes ou a mim que vamos tomar para melhor servir e amar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, óbvio. Música 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 Música